Zumba! Yeah let's go to party! Zumba! Let's go to dance! Zumba! Zumba! Zumba, zumba Zumba! Zumba, zumba Zumba! Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba! Quero mais o zumba Quero mais o que? Quero mais o ritmo Quero dançar sem fim Quero respirar alegria Mesmo quando não estou bem Quero viver a vida Desfrutar o que ela tem Todo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de tristeza Só quero cantar e dançar Quero mais de Zumba Quero mais de ti Quero mais do ritmo Quero dançar sem fim Zumba, Zumba 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 Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba 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 Zumba, Zumba Tudo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de tristeza Só quero cantar e dançar Quero mais de zombar Quero mais de ti Quero mais do ritmo Quero dançar sem fim Zumba, 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 zumba Zumba, zumba... Zumba, 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 zumba! Patrícia Ribeiro E aqui está o trabalho em minhas mãos Lotaria do amor É o último trabalho de Patrícia Ribeiro Portanto, façon favor de o adquirir se estiver interessado Muito obrigada Mais uma vez, obrigada